O caminho até o diagnóstico de uma doença genética pode ser longo e árduo. A doença pode ser muito rara, o que pode tornar o seu diagnóstico muito difícil. Ou ainda, o quadro clínico pode ser causado por variantes em um entre muitos genes. Neste caso, o médico precisaria analisar um gene de cada vez. Não encontrando o diagnóstico em um, parte para o próximo. Uma técnica para o estudo do DNA, chamada sequenciamento de nova geração, NGS, facilita a jornada para o diagnóstico genético. Com esta técnica, é possível realizar o sequenciamento completo do exoma e os painéis genéticos. Por serem exames abrangentes, em que vários genes são analisados simultaneamente, o diagnóstico torna-se mais rápido e barato. O médico não precisa investigar um gene de cada vez. O sequenciamento do exoma e o painel são indicados em situações diferentes. O sequenciamento do exoma é um exame genético que identifica variantes em todos os 20 mil genes. Ele costuma ser o mais indicado em casos em que o diagnóstico é muito desafiador ou que muitos genes podem estar relacionados. Enquanto o sequenciamento do exoma é um exame que analisa todos os nossos genes, o painel é um exame que se dedica a identificar variantes entre um grupo de genes previamente determinado. Ele não identifica variantes que estejam em outros genes. O painel é usado quando suspeita-se de genes específicos determinados pelo médico. Dessa forma, a investigação é mais direcionada. Com a chegada dos exames de sequenciamento de nova geração, o diagnóstico genético ficou mais fácil. Com a chegada dos exames de queda. Obrigado.